Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo do canal do YouTube para vocês. Antes de eu começar o novo vídeo de hoje, primeiramente agradeço a todos que estão aqui acompanhando o canal, que deixam lá o seu like, que compartilham com seus amigos e que sempre deixam seus comentários, fazendo novas sugestões de conteúdo ou perguntas sobre os produtos. Hoje eu vou falar do lubrificante Mucoff, a linha C3. Para quem não conhece, a empresa Mucoff, ela é de origem do Reino Unido, uma empresa que tem hoje uma grande gama de produtos na sua categoria, desde óleos lubrificantes, kits de limpeza, entre demais itens, focados em performance, usados até entre competições como o Tour de France, por exemplo. A linha C3, no caso aqui a Dry, a Lube, ela é um óleo lubrificante de cerâmica, então ele é aplicado a um modelo para quem vai querer usar na mountain bike, na speed ou na ciclocross. E ele é um caso interessante, que ele é um modelo resistente a questões da água, que o pessoal fala, pô, mas ele é seco, mas será que se eu pegar uma pocinha d'água na trilha, ele vai dar algum problema? Nenhum. A Mucoff tem uma composição adicionada aqui, que a gente chama, vou até pegar a colinha aqui para decorar a composição, não é fácil. Essa é chamada de nitreto de bolo, ou seja, é uma composição dentro da composição primária, que faz que fique uma camada adicional para que não saia no respingo de água, por exemplo. Porém, é totalmente fácil de lavar se for lubrificar, se for fazer o desengraxante, por exemplo. E aí ela manda esse chaveiro, que está aqui, que vocês devem estar vendo, que é um chaveiro que tem uma luz ultravioleta, para você poder visualizar o óleo aplicado na sua corrente. Então você pode acionar a luz aqui, como deve estar vendo, e você visualiza. Outro ponto interessante é que o modelo vem com esse bico, de alta precisão, na qual você pode colocar nos pontos mais escondidos da corrente, garantindo 100% da lubrificação. Todos os itens da Mucoff, de natureza, quando você compra na loja, aqui comigo ou com outros colegas, eles vêm todos desse jeito aqui, já vem fechado. Então, ou seja, o próprio consumidor que vai fazer a abertura do seu produto. Ainda uma coisa importante, que esse modelo não é recomendado para chuva. Então, se por acaso você pegar um tempo chuvoso, ou irem do tipo, a gente recomenda a versão úmida, da mesma versão, que também é vendida no Brasil, que tem a mesma composição, só que com o adicional do protetor contra a chuva, no caso. Então, a durabilidade do modelo é excelente, já foram testados e comprovados a questão de durabilidade, em questão de quilometragem ou até em uso de lavagem, né? E está aqui à disposição para vocês. Então, para quem está buscando um óleo de lubrificação cerâmica, de alta performance e com uma qualidade excepcional, está aqui a minha recomendação da linha Mucoff. Lembrando uma coisa interessante, que ele tem também a mesma tecnologia usada nas demais marcas, do Teflon, do PTFE. Então, você já tem aí um óleo de lubrificante completo para a sua bike. Produto à disposição na loja, se caso precisarem, podem contar comigo. Max Bike SP, a sua bike shop na internet. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.